Ei, bom é bom, mas super bom é melhor ainda, certo? Super Bom Supermercados. O nome já diz tudo aqui, você tem produtos diferenciados. Esse aqui é um exemplo, ó. É o azeite galo extra virgem, garrafa 500ml. Por quanto? 12 reais e 59 centavos. Só isso? Só isso. Aqui no Super Bom Supermercados. Então aproveita, aqui produtos diferenciados todos os dias. Olha só que bacana que o Hortifruti aqui a gente tem uma batata, né Aroudo? Todos os dias é assim? Exatamente, tudo fresquinho com muita qualidade. Como você mesmo pode ver aí, Super Bom Supermercados aqui, você tem muita qualidade com preços especiais. Vem comigo, olha só que maravilha. Tem abacati, tem peraúva, maçã, salada mista, como eu disse por aí, não é verdade? Setor completíssimo. Claro, aqui é completo. Uma loja fantástica, completa pra você, com muitos produtos diferenciados. Vamos falar da cervejinha? Isso, Eric. Cerveja Stellar Toil, Long Neck, 275ml. Que bacana. Por quanto? Por apenas 2 reais e 19 centavos. Só isso aqui no Super Bom Supermercados. Endereço? Camélia, São Geraldo e Araruna. Três lojas esperando por você aqui em Bauru, com qualidade de atendimento. Aliás, super bons supermercados. Que bom ter você.